Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Janis, do nosso canal Receitas do Janis, e hoje eu trago um preparo maravilhoso, uma torta de palmito. Gente do céu, é divina! Vocês não vão acreditar nesta alquimia de sabores. Mas antes de iniciarmos este nosso preparo, convido você, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações e não perca nenhuma de nossas receitas. Deixe seu like para contribuir com o crescimento do nosso canal. Mas agora, vamos parar com as conversas, rodar essa vinheta e bora fazer esse preparo! E aqui está a mesamplase da nossa torta de palmito, tudo pronto, arrumado. Vamos lá, esses ingredientes então gente! 4 cebolas médias, 1 alho poró, esse alho poró era grande, 500 gramas de palmito, palmito picado, 1 colher de sopa rasa de sal, 1 fio de azeite, para refogar os ingredientes, 1 pimenta do reino, 1 pimenta da jamaica opcional, a gosto esses dois, aqui 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 200 ml de água, esses são os nossos ingredientes, em uma panela grande, vamos entrar aqui pessoal, com um bom fio de azeite. Sabe que o azeite sempre dá aquele gostinho maravilhoso para qualquer preparo, qualquer receita. Vamos entrar aqui com a cebola, gente, eu uso bastante cebola porque é a base da nossa torta. A cebola é muito gostosa, ela fica caramelizada, dá um sabor muito delicioso para a nossa torta. Ela vai murchar e diminuir o volume. Cebola já refogada, vamos entrar com o alho poró. Estamos aqui com o alho poró, e também com o nosso palmito. Vamos misturar bem aqui, misturar bem, joga a cebola para cima, e vamos deixar refogar até que murchem bem esses ingredientes. Gente, tudo bem misturadinho, olha que lindo que está esse refogado. Olha só como ele pega umas cores bonitas. Então, ele vai caramelizando. Já é o momento de nós entrarmos aqui com o sal. Espalhe o sal por toda a superfície para ele distribuir melhor, gente. Lembrando que o sal, eu coloquei uma colher de sopa rasa, mas depois é bom ir provando, viu? Pode ser que tenha um pouco, eu coloco sempre um pouco menos para depois ir acertando o ponto. Aqui nós já podemos entrar também com a pimenta da jamaica, que eu gosto bastante, mas não é necessário que vocês não quiserem. Aqui. Vou entrar agora com a nossa pimenta do reino também. Essa sim, isso dá um sabor especial. Gente, que torta maravilhosa! Lembrando que no canal eu tenho torta de frango também, tenho empada, tenho a torta só de cebola com alho poró, que é uma delícia, tudo massa podre. Vocês vão adorar. Torta de frango de liquidificador. Agora, várias coisas, gente. Se vocês estão gostando das nossas receitas aqui, compartilhem com os amigos. Ajude o nosso canal a crescer e chegar cada vez a mais pessoas. Olha como já está murchando bem. Vamos deixar refogar um pouco mais. Pessoal, veja a cor que está esse preparo aqui. Está bem moreninho, marronzinho, que ele pega aquele fundo de panela e vai deglaçando. Porque os ingredientes têm muita água, então ele vai soltando o fundo da panela. E você vai raspando lá para soltar, deglaçar, né? Fica ótimo. Agora aquela farinha de trigo com aquela água que já colocamos um sobre o outro aqui para dissolver. Agora eu coloco aqui para dar cremosidade. Olha lá. Cuidado para não entrar pedaços, né? Só o líquido. Muito bem. Mexendo bem agora aqui para dar cremosidade para o nosso recheio. Olha só como já pegou uma cremosidade aqui. Gente, está aqui. Está pronto o nosso recheio, olha. Vou desligar o fogo. Já desliguei aqui. Olha só como está bem cremoso. Olha, eu vou erguer para vocês verem como que é. Vai cair com dificuldade, olha. Porque está bem ligado e cremoso. Quem quiser pode usar nesse momento para colocar queijo ou requeijão cremoso aqui. Não tem problema. Pelo contrário, até é bom. Então, o nosso preparo do nosso recheio é esse aqui. Vamos deixar esfriar agora. Agora para a nossa massa, vamos utilizar aqui, olha. Duas xícaras de 220 gramas de farinha de trigo. Bem cheia, viu gente? 200 gramas de margarina, pode ser manteiga ou banho de porco. Vocês que sabem, o que vocês tiverem. Um ovo inteiro. Uma colher de sobremesa, pode ser sal. E aqui duas colheres de chá de água. Não sei se eu vou usar toda a água, vou usar aos poucos. Aqui no recipiente, eu vou colocar a farinha. Pode colocar toda a farinha. Vamos colocar aqui a margarina. Toda a margarina. O ovo. E vamos salpicar o sal por cima desses ingredientes. Agora vamos com as mãos, vamos misturar muito bem esses ingredientes. É só vocês irem juntando aqui, olha. A farinha com os ingredientes, que eles vão misturando muito bem. Veja só a massa. Ela formou uma farofinha. Se você apertar, é da liga. Uma farofinha grossa. O que nós vamos fazer agora? Vamos entrar aqui agora com a água. Põe a água aqui. Aos poucos aqui. E vai dando o ponto na massa. Veja bem pessoal. O ponto da massa, esse aqui ó. É de juntar e ligar ela. Ela ficou toda ligada e ela está pronta. Não sove a massa. A massa não sovar. Você vai fazer uma bolinha dela aqui. E vai colocar num recipiente fechado. Ou num plástico filme, numa sacolinha. E deixa na geladeira descansando por meia hora. A quantidade de água vocês vão utilizar conforme for para dar liga. Porque depende da qualidade da farinha que você usa. Certo pessoal? Pessoal, a massa já descansou. Está aqui ela. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dividi-la em 3 quartos para fazer a torta. E 1 quarto para fazer a tampa. Vou tirar aqui. Tirar mais ou menos 1 quarto para a tampa. Isso aqui vai dar para fazer a tampa. Olha lá. Duas porções aqui. 3 quartos e 1 quarto. A massa já está pronta aqui. Vamos esticar ela. Aqui eu vou esticar com a mão. Solta aqui. Colocar aqui. Aqui tem um plástico por baixo. Colocar um plástico por cima. Aqui nós vamos esticando ela. E depois vamos passando o rolo por sobre a massa. Pessoal, a massa está pronta aqui. Esticada. Que linda a massa. Vem aqui e mede com a sua forma. Você mede o meio aqui. Mais ou menos. Faz a marca aqui. Então vamos trazer agora aqui. Ela para dentro da forma. Aqui eu ponho a mão no meio. Junte a forma aqui. Coloca. Vai puxar o plástico aqui. E arrumar ela aqui no entorno da sua forma de torte. Gente, veja como que ficou linda. Olha essa massa. Como ficou bem feitinha. Ela não chegou até aqui em cima. Porque o recheio não vai cobrir até aí em cima. Vou colocar agora aqui o nosso recheio. O recheio já esfriou bem. Olha só como ele está. Agora só nós ir colocando aqui. Coloca o recheio. E vai arrumando dentro da sua forma. Depois de arrumado. Nós fazemos a tampa. No mesmo processo que foi feito daqui. Da parte de baixo da forma. E só colocar por cima e fechar. Torta finalizada aqui. Tampadinha. Olha só. As bordas aqui eu puxei. Despreguei ela. Pus para baixo. E só finalizei aqui. Fazer um pequeno acabamento. Agora para finalizar. Nós vamos passar uma gema de ovo aqui. Só uma gema de ovo. Levemente batida aqui. Dá uma misturadinha nela. E vamos. Pincelando por sobre a torta. Pincelado já toda a nossa torta. Olha só que pronta. Vamos levar para o forno já pré-aquecido. 200 graus. Deixar entre 25 minutos a 30 minutos. E então. Agora chegou o momento. De vermos o final dessa nossa receita. Vamos ver como ficou essa deliciosa torta. Prestem atenção. Eis aqui. A nossa obra de arte. O que vocês acharam? Agora vai chegar aquele momento que eu vou fazer para vocês aquela degustação. Vamos lá provar tudo comigo? Então venham aqui então. Aqui. Procurar o centro da torta. Para tirar um pedaço. Cortar bem os recheios. Porque são pedaçudos. Tem que cortar bem. Para não soltar depois. Para não soltar depois. Aqui. Vamos lá. Massa. Você sabe que ela parte facilmente. Vamos ver. Passa uma vez a faca. Passa a segunda. Para sair com perfeição. Agora vamos lá por a faca por debaixo da torta aqui. E subir com um pedaço. Será que vai dar certo? Uou! Olha só que lindo gente. Esse pedaço. Vamos colocar aqui agora. Encostar na nossa faca. E. É o momento que nós vamos degustar para vocês. Servidos. Vamos ver como que está isso. Olha só. Como que parte. Isso aqui. Gente. Estou salivando. Vamos lá. Gente do céu. Vamos um pedacinho. Vamos um pedacinho. Olha só como que espalha esse recheio. Não vou resistir. Tem que comer um pedaço. Hum. Hum. Gente. O que. Cebola. O guai poró. Conversa muito bem. E o palmito então. É inacreditável. Que quando. Ponto correto. O que eu queria mesmo. Gente. Maravilhoso. Doutor. Siga o passo a passo. Que você não tem como errar. Tenho certeza disso. Agora. Me despeço de vocês. Agradecendo a sua audiência. Deixando aqui um forte abraço. Nosso muito obrigado. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.